Tô me sentindo cabendo, eu nunca mais tome Bateu saudade na festival mundo E do quadro bota no teu Saudade na desta, para a dobra南ais Saudade na name, cara da dobra anxiety Mandãs palinesしました Bota vai, bota vai, bota vai Ai 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 Se cesta todo é cara de maquinhos Meu pessoal seu pai Ai 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 Eu causei mal com seu meu� extreme Tô me sentindo carinho Tô me sentindo carinho Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe